Bom gente, eu tô fazendo caminhada e hoje eu vou, ao invés de só ir e voltar, eu vou tentar ir, voltar e voltar Então vai ser umas 4 vezes, duas vezes que eu vou subir e duas vezes que eu vou descer Agora eu tô descendo a primeira vez, é isso, vamos ver se eu consigo Bom gente, é um dever cumprido praticamente, eu falei que eu já fazia duas vezes subindo, duas vezes descendo Essa é a minha segunda que eu tô descendo e eu tô indo pra casa, quer dizer, falta muito concha em casa ainda Mas é o que vale, então é isso, agora eu vou ir pra casa, tomar um banho que eu tô suando E já tô fazendo o intermitente e eu não tô com a caminhada, né Aí em 2022 espero começar aqui a fazer academia Mas é isso, vamos que vamos Bora pra frente Eu já perdi 4,5kg E vamos que vamos Tchau 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 Ah Eu vou começar Vou começar a postar Vídeo no Vídeo não é Histórias de De Não é um almoço, não me adianta Apesar que Tô aqui em Brasil Vídeo no todo Eu viho no intermitente 24h Mas por enquanto eu tô fazendo 18h, tá Vamos que vamos Bora pra gente Emagrecer comigo Se vocês quiserem Eu explico mais Um vídeo quando estiver Em casa Mais sobre o jejum Apesar que eu já tenho vídeo no meu canal Se você procurar uns dois anos atrás Provavelmente vocês vão achar Tá bom? É isso, tchau tchau gente E Fiquem com Deus e bora queimar caloria Um dia e três quilômetros Estou chegando cá Guarda, eu tenho uma água E agora é um vídeo Agora é um vídeo que começa a ficar Tchau tchau gente